O que é que fortalece? Quais são as que você tem que operar? Cara, isso top fundo vai bater e vai voltar o dia inteiro. Essa merda é volatilha pra caralho. O importante é você não tomar stop, não é isso? Não é ganhar dinheiro, é não tomar stop. Sobreviver. Por isso que só meu projeto chama o 10% porque é o número mágico de mercado. Mas os números que eu tenho estudado de outros traders americanos, educadores, editores de livros nessa área, brokers, ou seja, que foram donos de corretoras, falam de números menores que 3%, tá, galera? Eu não divulgo isso porque aí realmente fazer alguém acreditar que pode ser parte dos 10% é uma coisa. Fazer acreditar que pode ser parte dos 3%, tudo bem, o trabalho é o mesmo, mas é muito mais difícil, né? 3% é foda, é realmente desanimador, tá? O que fortalece, então, um suporte e uma resistência? Tudo isso aqui que vai ficando pra trás são suportes e resistências que em algum momento pode ser testado, bateu aqui, sobe, você pode operar, bateu aqui, cai, você pode vender, bateu aqui, sobe, você pode comprar, bateu aqui, pode ir embora. O que que, na verdade, vai realmente valorizar um suporte e uma resistência que vale a pena você ficar de olho pra operar? amplitude. Ou seja, esta aqui, esta aqui é muito mais importante que essas aqui. tá? Porque aqui, ó, ela bateu, caiu e depois subiu. Agora esta, ó, bateu aqui, nesse ponto aqui, ó, olha que queda monumental que a gente teve. Assim como aqui vai ser um puta suporte se um dia voltar aqui de novo. Amplitude. Amplitude. Tá? Então, ó, amplitude é uma delas. Amplitude dos movimentos. Ou seja, que amplitude distância de longe, tá? Distância de floresta. Distância entre topo e fundo. Tá? Então isso tanto vale se for 60 minutos ou se for 5, porque você vai ver de longe. Tá? Mas outra coisa, quando é um... Às vezes tem coisas que você não vê no 5 e tá lá no 60. Tá? Ou às vezes você não vê no 60, mas vai ver no diário. Então, por exemplo, suportes e resistências no diário, tá? Que são bem marcados no diário são excelentes no 60 e muito mais ainda no 5. Então, ó, time frame. Memória. Ou seja, porra, é uma resistência que vem de dois meses atrás, bateu lá e caiu mil pontos? Puta, tem uma puta de uma memória. Tá? No tempo. Memória, número de toques. Pô, essa resistência foi tocada três vezes, sempre... As três vezes que bateu lá, caiu. Pô, se deixar... Bater ali, tiver um padrão de reversão, entrar volume na venda, pô, vale a pena operar vendido ali, tentar uma venda de reversão. Tá? E por fim, é... bipolaridade. O que que é bipolaridade? O que que é bipolaridade? Isso aqui, ó. Vamos supor que aqui, ó... Vamos supor que aqui, eu tenha... Essa resistência aqui, né? Então, o preço... Bateu aqui e caiu forte, bateu aqui e caiu forte, bateu aqui e caiu forte, e bateu aqui, bateu, caiu, mas depois rompeu. Caraca! Rompeu finalmente! E aí veio e fez o pullback. Bateu aqui e subiu. Isso aqui que é a bipolaridade. Por quê? Toda a força que ela tinha como resistência, ela herdou como suporte. E segurou. Então, tivemos aqui... Ela vira uma linha de referência. Ou seja, ela... Ela sempre que ela chega nela, ou ela vai ser um bom suporte, vai ser uma boa resistência. Tá ok? Pergunta do Daniel San. Por que isso se torna um suporte resistência para o mercado? Que preço mágico é esse que todo mundo respeita? Cara, efeito memória. Ali o jogo tem sido decidido. Tem um efeito memória, seja para os comprados, que ali caiu e eles ganharam... Reseraram posição ali, ganharam bastante dinheiro. Seja para quem ali comprou e perdeu e caiu forte. Enfim, tem o efeito memória. Análise técnica é baseada muito no efeito memória. Tem um quê de autoprofecia? Uma vez, assim que eu me apaixonei pela análise técnica, estava na Microsoft ainda, e eu passava meus dias, às vezes, dando aula de análise técnica para os meus colegas lá, eu lembro que meu chefe falou, pô, mas isso aí é autoprofecia. Eu até pensei assim, falei, verdade, o que é que eu digo para ele? Na hora eu não soube o que dizer. Depois eu falei, puta, pode ser. Pode ser. Pode ser que a própria análise técnica tenha um efeito aí de autorrealização, né? Muitas vezes, esses níveis que são os níveis mágicos são níveis de Fibonacci. São aqueles números auros que estão na natureza, estão na botânica, estão na astronomia, estão na doutologia, na cirurgia plástica, estão na medicina, estão no design técnico, estão na engenharia, estão na construção civil, estão na carpintaria, estão na música, na música clássica, estão nos instrumentos clássicos. Tudo tem Fibonacci. Estão no cio, no cio não, na dança no oficial das abelhas, estão nas flores, no número de pétalas, estão no número de voltas que os troncos nascem, que as folhas nascem, que os galhos saem das árvores. Fibonacci está em tudo. Por que, então, será que... Por que será que não funcionaria? Por que não funcionaria na análise técnica, né? Que tem o comportamento humano por trás? Não, pior que não, nem todos os três fazem a mesma análise, Daniel. Uma vez eu aprovei uma turma inteira porque eles não conseguiram acertar uma porra num desenho de uma LTA, de uma LTB. Foi quando eu descobri que isso que eu ensino, que eu sempre achei que era a coisa mais fácil do mundo e óbvia, não é tão fácil, tão óbvio assim. Depois de seis dias seguidos de aula, no sétimo dia, os caras... No sexto dia, os caras não conseguem traçar uma linha certa, falei, porra... Né? Porque não é tão simples assim. Deixa eu salvar esse slide. Galera, vão anotando aí. Cadê o mesário do curso? Cadê o Ricardo? O primeiro mesário. Anota aí que esses slides que eu vou salvando para depois eu anexar o material. Se eu esquecer algum, tá? Vou salvar aqui com o nome, mas se eu esquecer, depois você me lembra de eu mandar anexar. Aí, Ricardo, presente! Primeiro mesário. Primeiro secretário. Tá? Então tá aqui. Então, essas coisas aqui, esses cinco bullets aqui, né? São que... fortalecem um suporte, uma resistência. Tá bom? Então vamos voltar para o gráfico agora. Então, ó. Olha aqui a zona de suporte e resistência. Então vocês concordam? Elas são infalíveis? Não. Por exemplo, aqui teve um rompimento hoje que falhou, mas hoje foi um mercado realmente bem mais atípico, né? Apesar dessa venda aqui foi de livro e eu não me conformo de ter perdido ela, principalmente vendo ela agora escancarada na minha cara. Escancarada não, escarrada na minha cara. Que é pior ainda. Tá? Mas olha aqui. Acabei de mostrar aqui um exemplo bem real de zona de suporte e resistência para serem operadas. Tá? Então é aquilo que eu falo daquele cara que me chamava para dar palestra lá em Tapitininga, mas eu acho que na última vez que estava todos os reitores lá, que foi... Eu sempre dava as aulas em sala de aula. Naquele dia, a última vez que eu dei aula lá, foi no auditório para todo mundo da universidade assistir. E como já era terceira ou quarta vez que eu ia lá dar aula, eu estava me sentindo em casa. Então você imagina eu dando aula me sentindo em casa, né? Peidar e arrotar é o de menos, né? O que eu falei de barbaridade, de palavrão e nunca mais me chamaram para dar aula. Uma pena. Eu acho que nem todo mundo está acostumado com o meu jeitinho numa universidade. e esse professor ele é day trader, mas ele faz poucos trades por mês, não é por dia, é por mês. É por mês. Por quê? Porque ele deve operar, ele não falou como é que ele opera, mas ele fala que ele entra na certeza muito pesado, muito pesado, tá? Então deve ser regiões como essa que ele marca de contexto, né? E nessa hora ele enfia, ele vai, tipo assim, vou arriscar 10 mil aqui de stop. Mas se dali for na direção que eu estou esperando, vai ter um movimento grande e vou fazer 100 mil. Pô, 10 para 1, vale? Num lugar que tem contexto que ele pode ter uma probabilidade de acerto de 90%, tá? Vamos pegar mais uma zona de suporte e resistência aqui, ó. Ó, vamos pegar essa aqui, ó. Vamos pegar nesse dia aqui, esses dois topinhos aqui, ó, estão me chamando atenção. Tá? Eu vou pegar e vou copiar. CTRL-C, CTRL-V. Opa. CTRL-C, CTRL-V. Tá? Vou copiar aqui, ó. É até um pouquinho menor aqui, ó. Estou pegando aqui, nesse, aqui no dia 1º de março, tá? Vou até ajustar aqui, não estou nem olhando o que está pegando ali. Pronto, ó. Ó, peguei isso aqui. Isso aqui virou uma zoninha de topo, tá? Ó. Depois eu vi que fez mais um topo aqui, segurou aqui. Bom, deixa eu ajustar aqui. Não tem problema ser uma zona mais larga. É só uma zona que eu vou evitar operar aqui dentro. Tá? Ó. Eu vou evitar operar aqui dentro. Ó, vamos olhar de longe agora. Olha aqui, olha aqui, olha o que que pegou. Olha o que que pegou. Olha aqui. Olha aqui, vamos puxar até pra cima aqui agora, ó. Opa, opa, peraí, peraí, volta a mão. Ó, vou até pegar aqui em cima, vou pegar esse topo aqui também. Caraca, meu. Profit está tão, eu estou com tanta coisa no Profit, aberta, que ele tirar a mão. Pronto. Vou pegar esse topinho aqui em cima, peguei. Ó, peguei esse topinho, olha só. Esse topinho, ó, fez suporte aqui, fez suporte aqui, fez suporte aqui, fez suporte aqui, olha só, nesse dia ele abriu com gap, voltou, bateu aqui e subiu. E a galera vende achando que ia fechar gap, porra. Olha só que zona de suporte. E olha só, quando escapa da zona, ó, por isso que é bom fazer treinstop, que você vê que está indo embora, você fala, pô, vai subir mil pontos. Cara, a gente inicia o stop, que pode voltar. Pode ser um falso rompimento. Aqui, por exemplo, rompeu e foi embora, ó. Então, zona de suporte são muito mais importantes que níveis, que uma linha. Que aqui você vai botar três linhas. Pô, em qual delas vai parar? Não sei, cara, então marca os três de uma vez só como um retângulo. Marca os três, né? Vamos supor que você não esteja olhando pra cá, pra esse trecho. Marca os três aqui, ó. Opa, não veio. Vamos ver se agora vem. Ó, você não sabe em qual dos três vai parar? Marca os três, cara. Aqui são os topos do dia. Olha que queda que grande que teve aqui, ó. nesse dia, uma queda de, pô, 1700 pontos em seis horas, caceta. Pô, isso aqui é um topo importante pra ser lembrado. É um topo importante. Marca os três. Bateu ali, caiu, pra baixo, é venda. É, pode ser isso. Beleza? Entenderam, então, a diferença de zona de suporte pra zona de resistência? Essa aqui tá linda. Essa aqui tá linda, ó. Essa aqui tá linda, ó. E aí, ó, se você, você olha de longe e você vê que os movimentos são grandes quando sai dessas zonas, né?